Alô varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E o Ângelo diz não ao Flamengo e vai permanecer no Santos Futebol Clube. O jogador mostrou muito carinho pelo Santos, agradeceu o Flamengo, mas não quer deixar a Vila Belmiro. Você vai entender o motivo da recusa do Ângelo e o que disse o Ângelo em suas redes sociais. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate pra você. Meus amigos varandeiros, fim das negociações, fim da novela envolvendo o Ângelo, Flamengo e Santos. As negociações caminhavam muito bem. O Ângelo estava muito próximo de ser jogador do Flamengo, porém faltava um pequeno detalhe. convenceram o jogador e a sua empresária, a doutora Marisa. Justamente aí a negociação brecou, emperrou. O Santos já estava de acordo com os valores que tinha pra receber, cerca de 66 milhões de reais. Porém, a advogada do jogador não estava nada, nada satisfeita de praticamente não ter participado na negociação. E ter sido negociado a todo momento pelo Luizinho Piracicaba, que era o intermediador entre Santos e Flamengo. No momento da negociação com o Ângelo, o jogador deixou muito claro a sua vontade de permanecer no Santos. E neste momento, as negociações foram encerradas. Portanto, pela vontade do jogador e também da sua empresária, o Ângelo ficará no Santos Futebol Clube. E as negociações entre Santos e Flamengo estão encerradas. O Ângelo permanece sendo jogador do Santos Futebol Clube. Olha, o Ângelo já se posicionou em suas redes sociais. Vamos ler o comunicado do Ângelo, direcionado à torcida Santista e também ao torcedor flamenguista. Vamos ver o que disse o Ângelo há pouco. Tá aí, portanto, o Ângelo, abre aspas, pro garoto da vila. Quero aqui agradecer ao Clube de Regatas do Flamengo, aos seus dirigentes e à sua tão apaixonada torcida por todas as manifestações afetuosas e também pela proposta que me honrou muito. Porém, eu tenho um projeto e um ciclo que está acertado com o Santos Futebol Clube. E quero honrar com a palavra que passei aos meus companheiros, aos responsáveis pelo clube e à nossa fantástica torcida. E pode ter certeza de que nós estamos juntos. Talvez isso não seja uma constante no futebol. Mas pela educação que tive dos meus pais, vou seguir com a minha palavra. Foi desta maneira que aprendi em casa, mesmo saindo muito cedo e enfrentando muitas dificuldades para jogar no Santos. Clube pelo qual tenho e terei eterna gratidão por tudo que me proporcionou desde o início. Ao longo desta jornada, ao longo desta minha trajetória, tive muitos obstáculos para realizar o sonho de ser jogador profissional. E por isso digo que dedicação e empenho da minha parte nunca irão faltar para superar qualquer fato ou adversidade. Eu externeio aos meus pais o meu desejo de permanecer no Santos e seguir esse ciclo no qual eu entendo que possa contribuir ao lado dos meus companheiros. E juntos, atingir os objetivos. Está aí, portanto, as palavras do Ângelo. Até certo ponto, emocionante. No momento que a gente vive, num mundo totalmente capitalista, onde o que vale realmente é o dinheiro, é o momento atual. É resolver a situação momentânea e não se pensa a médio, longo prazo. Essa decisão do Ângelo realmente emociona o torcedor santista. Tudo indicava para a saída do jogador. Questões financeiras, o clube precisando de dinheiro, um salário quatro vezes mais alto do que de fato ele recebe no Santos Futebol Clube. O mau momento do jogador no Santos. As críticas da torcida e também da mídia. E o jogador tem uma atitude diferente de coragem, dignidade e fica no Santos Futebol Clube. É claro que é uma atitude que merece ser aplaudida pelo torcedor santista. O Ângelo, que já tem um carinho enorme do torcedor, é claro que também tem muitas críticas, até certo ponto, natural, pelo momento do clube. Até pelos números do jogador no Santos, que ainda não são bons, mesmo após dois anos e meio como profissional. Mas a atitude do Ângelo é muito interessante neste momento no futebol brasileiro. A gente sabe o quanto o futebol é movido por dinheiro. Não só pelos jogadores, pelos dirigentes e também por seus empresários. A proposta do Flamengo era uma proposta interessante para o Santos e para o jogador. E a decisão do Ângelo é uma decisão realmente que deixa a impressão que ainda existe relação de emoção entre jogador e clube. Ainda existe um carinho dos jogadores com os clubes. São exceções. Mas o caso do Ângelo mostra que realmente ainda está vivo, respirando por aparelhos aquela paixão que a gente sempre acostumou a viver no futebol. Então, é uma atitude bonita do Ângelo. É claro que a responsabilidade continua sendo muito grande do jogador, né? Porque isso não quer dizer que o Ângelo vai cumprir o seu contrato até o final, até o seu último dia do contrato, não é isso? Mas ele acaba abrindo mão de ir para o Flamengo para continuar no Santos num momento complicado do clube. Num momento que nós temos aí mais três competições pela frente. O Santos sendo um dos clubes aí que podem brigar contra o rebaixamento em 2023. E ele bate o pé, fica no Santos, mesmo sabendo das dificuldades, e abre mão de jogar no Flamengo, que tem um grande time. Tem uma estrutura hoje melhor que a do Santos, paga salários maiores do que o do Santos. Então, realmente, é uma atitude que precisa ser valorizada do Ângelo, né? É bonita a atitude do Ângelo. E difícil, de fato, difícil de a gente ver situações como essa, né? Sem sombra de dúvidas, é preciso, sim, valorizar. Então, tá aí, portanto, a atualização. O Ângelo fica no Santos Futebol Clube. Vontade do jogador. Tá muito claro aí, né? Que o Ângelo, que não quis ir para o Flamengo, ele agradeceu a grande torcida do Flamengo e respeito também ao Flamengo. Acho que foi uma atitude inteligente do Ângelo, né? Sem menosprezar. Eu sempre digo isso. Pra você exaltar o Santos, você não precisa menosprezar nenhum adversário. Você precisa, sim, exaltar o Santos, que é um dos principais clubes do futebol mundial. Cabe agora ao Ângelo se preparar bem, ganhar esta posição de titular e jogar mais do que jogou até aqui com a camisa do Santos. Potencial ele tem, qualidade ele tem. Precisa mostrar isso dentro das quatro linhas. Tá aí, meus amigos varandeiros, quero saber a sua opinião. O que você achou da decisão do Ângelo? Corajosa? Ele mostrou que tem amor ao clube? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o fico do Ângelo no Santos Futebol Clube. Tá aí, portanto, Ângelo permanece sendo o jogador do Santos. Final da novela, o Flamengo e o Santos decidem aí pela interrupção das negociações. Um grande abraço, valeu galera! Tchau!